Meus filhos, a quem deveras amar, mas uma tarde mais nova, arrogante assim falado. Dá-me parte da herança que um dia manda tocar, quero partir para longe, divertir-me e viajar. É o desejo de seu filho, e o pobre pai aduiu, e reunindo seus bens, assim mais o jovem partiu. Foi para um país distante, viveu na leviandade, desbanchou toda a fortuna, e viu-se na necessidade. Foi então passar o serviço, de um labrador avastado, e o mandou para o campo, é para sentar o seu gado. Bem desejava comer, das bolotas que alivia, mas não lhe era permitido, e de fome se estendia. Bem desejava, sentado na pedra dura, enquanto os porcos guardava, o jovem com amargura, no seu coração pensava. Os criados de meu pai, abundo em vinho e pão, eu aqui cheio de fome, de frio e de solidão. Voltarei à casa do meu pai, e perdão lhe aprendirei, e no seu bom coração, lhe apaguei e encontrarei. Nem nele vinha longe, já seu pai o amistava, e fluendo ao seu encontro, internamente o abraçava. E o vinho arrependido, nas seus peças julhou, e cheio de confiança, nasceu o pai e assim falou. Pai, não sou digno de ti, são tantos os meus pecados, recebem-me em tua casa, como um dos teus criados. O pai ergueu-lhe no braço, internamente a sorria, e o dano que lhe trouxessem, a melhor roupa que havia. Uma anela de ouro fino, em seu dedo colocou-lhe, diz a boiada que tinha. Vintei-lhe o guardo matou, e refaçá-me festa, dizia, com os olhos cheios de brilho, porque voltou aos meus braços, novamente este meu filho. Entretanto, irmão mais velho, do trabalho regressou-lhe, e ouvir música e dança, naturalmente que estranhou-lhe. Me perguntando aos criados, o que se estava a passar, sabendo qual o motivo, desangou-se, não quis entrar. Veio o pai e suplicou-lhe, que aquela festa aderisse, mas o filho como aos modos, direitado assim lhe disse. Sempre te fui dedicado, passei trabalhos e perigos, e nem me deste um cabrito, para comer com meus amigos. Mas para esse teu filho, que a fortuna doas se põe, matas o vitelo gordo, e à festa porque voltou-lhe. Tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu, mas o teu irmão, meu filho, estava morto e reviveu. E agora vou caminhar, na estrada conheço o código, a história que ouviram cantar, olha aí foi a do filho glória. Muito obrigado. Ora, melhor pessoal, tem que haver um sorteio de anifas, mas para isso é possível elas ser vendidas. Puxa aí, pôr um ouroinho cada vez.